A importância da assistência técnica do Senar para a nossa propriedade foi muito grande porque nos deu um primeiro cenário daquela situação em qual a gente se encontrava em relação à produtividade, em relação a receitas, custos. Então foi fundamental para que a gente tivesse esse diagnóstico inicialmente. Então a partir do momento que o técnico do Senar visita a propriedade, faz o levantamento dos dados, colhe todos os resultados, tanto de receitas, de vendas, quanto das despesas, dos investimentos, você consegue ter um diagnóstico qual o resultado financeiro. A partir daí você calcula também a sua produtividade. Saber se a sua fazenda está produzindo muito pouco, como é que você está em relação daquilo que é o esperado para uma fazenda de rentabilidade. E por último, você determinar as áreas de investimento. Isso é fundamental. Junto com o técnico do Senar, você determina as áreas a serem recuperadas, pastagens degradadas, áreas de receber o maior investimento, como adubação, correção. Isso tudo ajuda para que você tenha um aumento de produtividade, consiga melhorar a sua receita, viabilizar o seu negócio. Então é importantíssimo que esse suporte do Senar, através da assistência técnica, tenha uma propriedade, tenha um trabalho que você faz a longo prazo e que pode ser muito bem planejado e trabalhado em conjunto com a equipe do Senar. 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 Obrigado.